Música Meu patrão, minha patrona, Flávio, amigo, buenos dias Enquanto a cambona chia, e já é a segunda cambona Ao compasso da bordona, da guitarra que ponteia O pajador memoreia para contar as novidades Que para falar a verdade, esta semana foi cheia Notícia existe bastante No Brasil e no exterior E aqui no Rio Grande e em Flor O fato mais importante É a mudança de governante do triquês Pelo Guazelli Não é bom Que eu atropele Para fazer o meu trabalho Pois por qualquer atrapalho A censura me atropele Houve até cavalaria De endiada da soledade Uma endiada de verdade Buenaça e de boa cria Choego até parecia tempo de revolução O Rio Grande em formação Do passado campesino Tropas do velho Firmino Piquetes do pé no chão Gente do vice Amaral de Sousa Que aqui chegaram E chegando prestigiaram O governador Simval Um painel tradicional do velho Rio Grande Macho Poncho Laço Barbicacho E um mar de pátria no rosto Que acamparam muito a gosto ali na costa do riacho A mudança de patrão De agregado De posteiro Os cavalos do potreiro A varrida no galpão Mas é o mesmo chimarrão Mas é a mesma carne assada É a mesma templa porreada Deste estado continente Onde ficou pra semente O índio venta rasgada E tudo saiu Bem demais E tudo saiu perfeito E a mudança de prefeito Deste porto dos casais Teve o melhor dos finais Como um final de novela É o nosso amigo Vilela Índio da estirpe pampiana Que nasceu na uruguaiana Com pátria meia costela E o time do Colorado Anda lá pela Sardenha Continua dando lenha E muito time afamado O time É que anda embalado E corcoviando na bainha Desde o goleiro Até a linha O que não voltar quebrado Vai voltar empanturrado De tanto comer Sardinha E o pobre do Grêmio Glênio Eu não sei o que haverá Eu não sei o que será Será falta de oxigênio Eu vou perguntar ao Enio Por que o Grêmio não arriba Pois na beira do Guaíba Em noite chuvosa escura Foi entregar rapadura Para o time do Curitiba E o velho Onassis Viajou Porque ele não era bruxo Aqui no Pago Gaúcho Todo mundo lamentou E até o pajador pensou E eu devo dizer no momento Me passou No pensamento Evocando O velho Onassis Que até talvez eu constasse No seu lindo testamento Porém como não constasse Eu não fiquei abichornado Pois nunca Pois não fui apresentado Quando vivia o Onassis Pena que você terminasse Embora tudo termine E eu peço a Deus Que ilumine aqui Na nossa frequência E envio Uma condolência A pobre da Jaqueline Há de encontrar Outro broto Pois tem beleza Dinheiro Esse é o tombo Mais certeiro Como o pialo de canhoto Mas como o tempo É maroto Eu vou parando Meu povo Pois não gosto De retorvo E nem de falar Em viúva Sábado Com sol e chuva Aqui estaremos de novo